Olá, paz e bem! Eu sou o Frei David Frei Capuchinho e com grande alegria estou aqui na TV Evangelizar para contar para você uma história pela fé. Canário e Canarinho eram dois irmãos que, obviamente, pelo nome você já deve pensar que amavam cantar. E esses meninos cantavam muito bem. Cantavam na escola, cantavam na festa de família, mas aí começaram a cantar também na feirinha da cidade, num barzinho ou outro acompanhado dos seus pais, até que eles foram convidados para cantar no aniversário da cidade. Muita alegria motivava o coração desses meninos de aproximadamente 14 anos. E então se preparavam, se preparavam, estavam ansiosos, mas com grande expectativa porque iam cantar para toda a cidade. Mas chegado o dia, o grande dia, começou uma chuva naquela cidade. E então os seus pais disseram, olha, nós já vamos indo, porque aqui perto, né, vamos caminhando e vocês vão logo em seguida, já que ainda não se terminaram de preparar. Daí os meninos então disseram, tá bom, papai, tá bom, tranquilo. Bom, lá se foram os pais do Canário e Canarinho e aqueles dois meninos ali ficavam se aprontando. Porém, a chuva piorou, a chuva engrossou, de um modo que eles não conseguiam nem ver a rua. E aí começaram a se lamentar, começavam a brigar, começaram a brigar entre si, a dizer, poxa vida, mas justo hoje, o que que acontece? Olha essa chuva! E ali estão reclamando, reclamando, reclamando e não vem o tempo passar. Acontece que o pai e a mãe de Canário e Canarinho se preocupam e dizem, meu Deus do céu, mas cadê esses meninos? Logo então, o pai desses meninos vem buscá-los. E quando chega na casa, vê os dois brigando, se lamentando, dizendo que não vai ter ninguém lá para ouvi-los. Então o pai dele diz, calma meninos, calma, vamos juntos, vamos juntos, porque eu já tentei ligar para vocês, vocês não me atenderam. O vizinho passou aqui buzinando e vocês não escutaram, agora vamos juntos comigo. Chegando lá, estava uma grande multidão, mesmo embaixo de chuva, porque todos queriam ouvir Canário e Canarinho. E ao final do show, apenas chegou um empresário, um empresário de uma dupla famosa, dizendo que gostaria também de empresariar, de trabalhar com aqueles meninos. Bom, um dos sonhos deles foi assim realizado. Mas e se o papai de Canário e Canarinho não tivesse vindo buscá-los? Eles perderiam uma grande oportunidade. Assim como eu e você, também por várias vezes perdemos as grandes oportunidades por estas chuvas que aparecem. Ou porque colocamos minhoca na cabeça, dizendo já que não vai dar certo, e cultivamos um negativismo tão grande, que perdemos estas oportunidades. oportunidade para o show da vida, oportunidade para mostrarmos quem somos, oportunidade para desenvolver os talentos, as habilidades que o Senhor já depositou no nosso coração. E cuidemos, cuidemos porque sempre o Senhor vem nos auxiliar de alguma forma. Canário e Canarinho não ouviam o celular tocar porque estavam brigando. Não ouviram a buzina do vizinho que passou de carro para levá-los porque estavam brigando. Ou seja, quando a gente se fecha nessas misérias, nessas coisas que não nos levam a nada, mas só aumenta a negatividade, tiram a nossa sensibilidade de reconhecer como o Senhor se coloca a caminho e vem nos ajudar. Meu querido irmão, minha querida irmã, não vamos perder as grandes oportunidades da vida, não. O show da vida está aí e para acontecer, basta que abramos o coração, deixamos o Senhor nos conduzir, nos agraciar e assim nos oferecer o seu amor, a sua força, a sua confiança, pois Ele também sempre vem nos buscar para esse show. E que este Deus continue conosco e nós com Ele, para sempre estarmos em sua bênção. Paz e bem!